Música Fala galera do canal Agregando Bom, no vídeo de hoje a gente vai estar gravando o review do kit multimídia Android Modelo 7003 Esse kit multimídia possui uma tela capacitiva de 7 polegadas Com a resolução de 1024x600 Possui um Android de 6.0.1 E possui um Bluetooth integrado versão 4.0 Onde esse Bluetooth possibilita você estar fazendo ligações Você pariu seu telefone com o kit multimídia E enquanto você dirige você consegue estar conversando no celular Além disso você pode estar reproduzindo as músicas que encontra no seu telefone Direto na central multimídia através do Bluetooth também Além disso ela tem Wi-Fi, GPS Ela tem um microfone embutido aqui no cantinho E um botão reset Na lateral ela possui os botões aqui também Que são retroiluminados Se você ligar o farolete do carro Ela liga a iluminação dos botões aqui também É uns botões capacitivos aqui né E aqui vocês podem ver o farolete está ligado aqui no canto E aqui ela ligou os botões Eu desliguei Desligou lá, desligou os botões Desliguei, mesma coisa Bom é... Continuando Ela possui 45 watts de potência em cada canal Ela possui um processador Intel de 1.2 GHz Uma GPU Mali 400 Ela tem 1 GB de memória RAM Esse modelo aqui E 16 GB de memória interna E você pode estar expandindo a memória dela com um cartão de memória Até 32 GB Ou então você pode colocar um pendrive Ela tem duas entradas USB Ela não tem uma entrada de cartão de memória direta Você vai ter que usar um adaptador e ligar na porta USB Então como eu já disse, são duas USBs para você estar usufruindo aí Podendo estar expandindo até 32 GB Ela faz a leitura até 32 GB de memória É... Aqui a interface dela aqui Tem aqui os aplicativos Eu instalei por exemplo o Waze e o Google Chrome Eu instalei o Tune Rádio Para mim que está escutando rádios online Ela possui aqui um reprodutor de rádio AM e FM Essa rádio comum aí mesmo Que você vai pegar o sinal através da sua antena A antena do seu carro É... Você pode estar fazendo espelhamento do seu telefone Na tela dessa central multimídia Ela possui reprodutor de vídeo Reprodutor de foto Reprodutor de música Ela roda vídeos em 4K também Ela roda diversos formatos de vídeo Como AVI MP4 Entre outros formatos Ela possui, se eu não me engano Deixa eu ver se eu vou conseguir ver aqui as entradas A entrada não vai aparecer Mas se eu não me engano são 4... Não, são 3 ou 2 saídas de áudio e RCA No meu caso eu não instalei câmera de ré Então ela não vai aparecer aqui Mas se vocês fizerem a ligação direitinho Na hora que vocês engatarem a ré do carro Ela vai habilitar a câmera de ré aqui na tela do central multimídia A tela dela tem um toque assim Bem interessante Ela tem uma resposta bem rápida Vou estar clicando aqui A resposta dela é satisfatória Essa aqui é a interface padrão Eu instalei o aplicativo do Google Now Eu acho ele uma interface mais limpa Vou estar alterando para o Google Now para vocês verem Eu voltei só para essa para vocês verem Como é que ela vem original quando você compra Aqui Vamos ver Aqui ela já mudou para o Google Now O que eu acho do Google Now interessante Que ela me possibilita Eu dar alguns comandos de voz para ela Ela vai estar aí executando esses comandos de voz Como por exemplo se eu falar Ok Google Abrir página do G1 Ela vai estar abrindo a página do G1 Ela fez todo o processo que eu falei ali na tela E eu estou aqui a uma distância de 60 centímetros Mais ou menos dessa central multimídia E ela reproduziu a voz perfeitamente lá Eu vou dar outro comando por exemplo Ok Google Hora certa Além desses comandos aí Vocês podem estar pedindo Ela para estar reproduzindo música Eu não vou falar porque Vou ter problemas com direitos autorais Você pode estar falando ok Google E pedindo para ela estar executando aí O comando de reprodução de música Ou até mesmo pedindo para ela abrir o YouTube Para o Google Now funcionar Você vai ter que estar conectado à internet Você pode estar roteando a internet do seu telefone para ela Ou então você vai ter que estar conectado a uma rede Wi-Fi Eu uso o Vivo Turbo Funciona perfeitamente nesse kit multimídia Eu uso o meu celular normal Quando eu estou no carro Eu habilito aqui o roteamento do celular E funciona perfeitamente aqui na minha central multimídia Deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar para vocês A respeito desse kit multimídia Eu acho que no mais aí Eu falei bem já Que nem que é Para vocês fazerem ligação Por exemplo Se tiver pareado o Bluetooth do telefone de vocês Vocês vão clicar aqui no ícone E está digitando aqui o número Então vocês podem até pedir para o Google Fazer a ligação para vocês E vocês falam o número Eu adicionei aqui um aplicativo de contatos Para me salvar meus contatos aqui E entre outras funcionalidades Para quem tiver dificuldade de estar usando esses botões aqui Vocês podem estar vindo em configurar Vai na opção tela E vai até toque auxiliar E habilita o toque auxiliar aqui Aí ele vai aparecer esse botão Onde vocês conseguem estar aí Dando alguns comandos como apagar a tela Você clica de volta A tela volta Botão de configuração Botão retorno Esses botões vocês podem estar configurando lá nas configurações Vocês podem estar deixando configurado duas opções de luminosidade Uma para o dia e outra para a noite Aí como é que vai funcionar Se você deixar o a noite e a luminosidade baixa Na hora que você ligar o farolete Ela vai cair automaticamente a iluminação da tela E no mais isso aí mesmo galera Qualquer dúvida aí Eu vou estar deixando dois links aqui na descrição Aqui eu vou estar deixando o link da central multimídia Vai estar escrito lá Modelo 7.3 Vocês clicam nele Vocês vão para a página Desse produto Vocês vão estar vendo toda a descrição Dele lá no site E vou estar deixando um link de um outro também Que eu já usei E que funciona muito bem também Só que o ruim dele Que é o Android 5.1 Mas ela é bacana também Funciona legal E é isso aí galera Como eu já disse Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aí escrito aí nos comentários Se gostou desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no nosso canal Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Isso vai estar ajudando o canal aí A estar fazendo mais vídeos Peço a vocês também que Qualquer coisa que vocês não gostaram Vocês deixem inscrito aí Que eu vou estar buscando melhorar nos próximos vídeos E é isso aí galera Até a próxima Fui E é isso aí